e oi gente eu tô bem-vindos a mais um vídeo e galera o seguinte agora a gente tá indo numa loja para a gente escolher a decoração que a gente vai usar no nosso chá revelação do sexo do bebê muito provavelmente semana que vem e semana que vem a gente vai fazer a sexagem para descobrir o sexo do bebê só que assim que a gente descobrir o sexo do bebê a gente não vai ver a gente vai dar para alguém de confiança para a pessoa organizar tudo certinho né ali o negócio se estourando assim com a cor e aí ou agora a gente só vai para escolher mesmo a decoração e quem sabe a gente também já não adianta alguma coisa eu tô saindo do mapa nasceu neném não vou ouvir uma etapa de cada vez a porta 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 a dormir esperaria nascer não 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 aguento e o e o quartinho e a roupa só vai usar branco esperar nasceu bota um ovo ajuda ajuda daqui da frente para tomar um banho poeira 50 reais vai dar o que uns oito litros nove litros eu gostei dessa do tom mais neutro como vocês podem ver ela é toda branquinha com tons amadeirado gostei bastante cursinho gostei dessa também que ela é rosa com azul marinho quer que tá dando pra ver essa azul marinho com rosa que tem uns ursinho gostei dessa também que é os tons são mais pastéis que você tá vendo e tem esses buquê de rosas em cima e o oi sei é bom eu gosto de uma coisa mais e isso aí gostou do primeiro que eu gostei também esse aí é mais chique mais bonito eu tô seus para nascer vocês acreditam para pegar assim no colo sabe sentir o cheirinho assim ó dá banho eu vou comprar uma bucha seus petassos já quero saber se é menino se é menina já comprar uma roupa vixe aí descobri já vai no shopping comprar roupa comprar logo um nude da Nike quando eu vejo esse tipo de coisa seu amor de vontade para para ajudar olha aí ó ó tá vendo um papai já tô atrasado burro não é um cavalo dirigindo burro é um cavalo no meio da pista burro não é um cavalo dirigindo burro é um cavalo no meio da pista se eu pudesse eu matava se eu pudesse eu matava a mil sorte o saudade indórtula não quero falar na frente das câmeras tá bom não quero falar com bandeirantes com ninguém na frente das câmeras tá bom se correr o bicho pega se correr o bicho come eu coloquei uma bala na boca do Caíque falei assim para ele chupa e chupa essa bala que sua boca tá quentíssima mas é um ambiente quente vai para eu sentar aí com barro com barro e escovei mas você não almoçou você não comeu uma fruta você toma café da manhã? mim mim não ae beleza ae eu achei estampa essa cara esse cara quer bater em mim? eu achei eu sabia que de longe para eu parar eu vou cair me dá aonde? pode? vou parar ali saca da câmera eu vou começar a aprontar umas coisas também que você vai vir você já aprontou você esqueceu que você me deixou correndo e acelerou o carro? quase acabou meu dente com a bala eu tô eu tô mal tranquilo me dá as ideias da Tainá ela tá falando assim ah você tá com bafo que que você não come? ele não come nada gente ele não come uma fruta ele não come uma... não almoçou ó tinha comida lá em casa arroz feijão peixinho eu fui almocei ele não quis almoçar aí eu falei agora para ele você quer comer um melão que eu corto sempre a fruta para trazer para o carro ele não comeu nada e quer ter bafo de house e e fica ainda assim e me deixa eu te falar o porquê quando a gente tá com um bafo nossa está terapido e a gente chupa ai eu quero desviar a atenção nossa ai eu tive aqui por aqui ó aqui na frente aqui ó a galeria decorações eu já tá aí na já tá lá dentro já ó caraca é uma sensação e um momento único quando você for pai nem você vai entender vamos lá para ver se a gente consegue escolher o mais top qual é seu nome? Lucky Lucky caramba tem até nome chique oi tudo bom prazer oi Karina oi Karina tudo bom prazer minha esposa a gente não conhece vai ser num parque que vocês vão fazer? a gente tá procurando um local ainda um lugar aberto porque a gente vai soltar uma fumaça aí ela acaba sujando as paredes né você já virou algum local ou ainda nada? não a gente nem sabe onde vai ser a gente tá nessa etapa ainda de procurar um local como vai ser um local aberto é melhor uma coisa pequena porque se for muito painel muita coisa se tiver vento no dia tomba cai então é uma sugestão vocês podem mudar tudo vocês querem uma cor neutra ou rosa e azul? eu preferiria uma cor neutra né é eu também eu sou do time do neutro uma pegadinha mais assim num local aberto eu prefiro uma coisa menor assim até porque vai ter o chá de bebê depois aí o chá de bebê vocês podem fazer uma coisa maior esse aqui é o menor? dá pra tirar mais boas porque esse aqui já tá é grande né o baby também ele sai dá pra nos fechar do chão assim fica maior né fica mais ah entendi aqui é a parte do bolo? isso vai ser só vocês dois mesmo no dia? vai ter outras pessoas pra ajudar não vai ter nenhuma festa só a revelação mesmo só a revelação aí no caso ficaria o bolinho aqui em cima e como nós ia fazer cirurgia do bolo? ah é nossa bolo é com a nossa cirurgia não é assim a gente tem a ideia que normalmente fazem com a cor do bolo aí você vem com a taça ou você corta o nosso não o nosso vai ser diferente eu grávida deitada a gente vai abrir a barriguinha dela gente vai tá tipo a Tainé gravidinha aí eu e ela que vai fazer uma cirurgiazinha e vai tirar o bebezinho de bolo então essa aqui é uma das opções provavelmente é uma das opções e a gente pode montar de outras formas tem o cubo ah o cubo ah que da hora aniversário de um ano olha que coisa mais linda do mundo olha que coisa linda sogra olha lá olha lá e aí e aí e aí e aí e os confetes de vocês gostam dos confetes? que a gente tava pensando em fazer um ambiente aberto que a gente vai soltar tipo hidrante de fumaça e esse hidrante de fumaça fumaça ela vai manchar as paredes só que eu não me importo eu não sei não acho que não vai manchar porque vai jogar para si não vai se manchar até o seguinte do caso né que vocês acham se for em um lugar fechado assim aí depois o local aberto é que boa aí fica mó ruim no dia e segura aí às vezes tem que desmontar não vai dar para usar o rei que é e revela logo porque tá falando então é um risco é um risco então eu preferiria fazer lá no fundo de casa porque o quintal ele é aberto e ele é amplo tipo se fazer uma decoração aí na parede não vai falar a gente sabe que tá aí sim e tem a grama também vou fazer em casa então tá vendo é bom até que você já participa é então dá para colocar uma roupinha na mega museu colocaria um dois vasos aqui um bolo e um ursinho aí a gente vai tirar a boleira não a boleira vai aqui e aquele negócio bonitinho ali você pode colocar no outro canto dá para deixar essa mesa deixar do lado tem que vai movimentar tudo a plaquinha eu já achei mais bonito você gostou mais eu achei legal a plaquinha gente botar um Mário e a princesa devia ter a princesinha do Mário né é que até hoje não conseguiram resgatar ela para poder tirar foto E aí E aí E aí E aí E aí e a gente olha como é que tá ficando é que quando crescer não seja mal criado né porque a gente a gente cuida com tanto amor e carinho sabe e as bexiga né E aí você aprovou não também 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 gostei mas a gente vai mudar agora essa cômoda aqui para colocar uma branca para ver como que vai ficar e aí é contigo agora eu prefiro assim ó já combinou mais ficou né e combinou também com as doceiras e agora tá ficando muito mais bonito tá ficando Nossa tá ficando bom caraca olha esse top dá nem para ficar indeciso agora legal e bonito a gente tá conversando aqui porque vai ter que ficar com uma pessoa aqui atrás e daqui ó a pessoa consegue ver qual que é o sexo do bebê automaticamente ela já solta a fumaça daqui só E aí é só chorou para lá chorou para cá e aí elas deram uma ideia também eu nem tava pensando nisso de ter um texto escrito por pessoas próximas da gente que vai ser falado antes da gente fazer a revelação aí ela falou que ela escreve muito bem que fez todo mundo chorar porque ela não tinha revelação aí seria mais ou menos isso aqui gente ó e a gente mudou tudo e ficou com esse resultado uma coisa mais sutil só que tem muitos detalhes de um trabalhinho mas ficou bom e vocês me perguntam qual a loja que a gente veio com essa loja aqui ó galeria decorações locação de artigos para a festa é um cofre com tampinha aí vai colocando mais daqui no no assim dele olha o cavalo aqui ó burro não é um cavalo de menino burro é um cavalo no meio da pista e aí eu te contar a novidade hoje hoje a gente foi lá para escolher a decoração o seu irmãozinho sua irmãzinha vai participar do chá revelação meu amor vai aqui tanta violência irmãozinho sintete aqui bonitinho esses dois pãozinho aqui para mim isso aqui que tá sendo meu almoço um pãozinho com margarina e um pãozinho com um patê tem comida ali aqui mas não vai dar tempo ó você pensa que é rapidinho que você escolheu uma decoração ó ele foi de dia já vai de nujo lá rapidinho para cortar o cabelo o cabelo já tá grande já sai fora né meu pão pô e aí e aí e aí o mandoleiro longueiro fechado aí você vem aqui ó Ah tá bem tinha ficado preso por lá de fora eu acho que a hidratação tá aqui ó é um pote cheio de babosa com açúcar aqui ó isso aqui ó isso aqui não é pinga não dizem que babosa é bom para passar no cabelo para hidratar E aí 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 e eu senti o negócio que a senhorita achou do meu cabelo a última vez que eu fiquei cabeça de lâmpada não sei porquê é que eu pedi para ele deixar bem com a galera que eu vou finalizando o vídeo hoje por aqui espero que vocês tenham gostado e eu vou atualizando vocês aí quando que vai ser o chá revelação né que não comentei com vocês muito provavelmente seja na semana que vem eu vou ficando por aqui um beijo no coração de todo mundo até a próxima falou e foi E aí